Olá, bem-vindos a mais um Vida de Mulher. E no programa de hoje nós vamos fazer pudim de leite. Quem não gosta? Mas a única diferença é que ele é fit. Eu acho que essa receita foi a melhor receita fit que eu já fiz. Fica ligado que a gente volta já. Gente, esse pudim de leite é inacreditável de tão bom. Eu tô fazendo há três dias e ele evapora. Você nem acredita que ele é fit. Eu vou precisar dessa forminha de pudim. Eu prefiro essa aqui que não é inox, gente, porque o preto, quando você vai fazer a calda, disfarça o ponto da calda. Vamos precisar de seis ovos, duas xícaras de leite desnatado. Eu uso essa xícara aqui, é o tamanho, pra vocês verem o tamanho da xícara. Duas xícaras de leite em pó desnatado. Uma xícara de iogurte desnatado. E três colheres e meia de açúcar fit. A colher e meia faz toda a diferença. Isso é pro nosso pudim. Pra calda vão ser seis colheres de açúcar fit e três colheres de água. Vamos começar a nossa calda. Por que eu vou fazer a calda antes, gente? Porque ela, quando a gente acabar, ela tem que dar uma esfriadinha. Porque se a gente colocar o pudim em cima, ele vai se misturar na calda. Então por isso que a gente tem que fazer antes, tá? Fogo bem alto. Nossas seis colheres de açúcar fit. Coloca em torno da vasilha do tabuleiro todo. Nossas três colheres de água. E vamos misturar até dar o ponto. Ó, gente, começou a dar o ponto. Tem aquelas pessoas antigas que falam que açúcar fit, ó, não serve de nada, que não fica bom, que manteiga light não fica bom. Olha só, deu ponto, tá dando ponto. Eu gosto bem douradinho. Tem gente que gosta mais queimadinho, tem gente que gosta mais clarinho. Aí vai do seu gosto. Já deixei a minha água fervendo para o banho-maria. E olha que cor bonita que está ficando. Sempre mexendo para não queimar. Agora eu já dei o meu ponto, vou desligar e vou deixar esfriar um pouquinho. Ah, um detalhe que eu gosto, que eu não sei se todo mundo faz isso. Eu que inventei, tá, gente? Eu molho toda a extremidade do tabuleiro, ó, com a calda. Dou aquela molhadinha. Para ele secar com calda em tudo. Nas laterais, ó. Todas essas laterais aqui. Depois quando eu botar a calda, ele vai ficar douradinho aqui. Aí vai pegar a calda em tudo. Agora, vamos para o nosso pudim. Vamos lá. Nossos seis ovos. Nosso leite, duas xícaras de leite. Duas xícaras de leite em pó. O iogurte. E as três colheres e meia de açúcar. Fit. Vamos bater tudo. Vamos lá. Descendo agarronada aqui nos laterais. Não, tá super esbordando. Prontinho. Vou desligar. Deu uma cagada aqui. Agora vamos ao nosso pudim. Vamos colocar nosso pudim no forno. Vamos lá. Confere se a sua calda, ó. Tá durinha. Ó, ela nem se mexe. Tá bem durinha. Pra ela não se misturar o pudim. Olha como ele rende bastante. Gente, tem uns tabuleiros de pudim que vem com tampa. Como o meu não tem, eu vou colocar, ó, papel laminado. Isso aqui é pra água do boi-maria não entrar dentro dele e ele não dourar antes do tempo. Cozinhar uniformemente. Já coloquei o meu forno em 200 graus Celsius. Se o forno for muito forte, coloque em 180, meu forno não é muito forte, ele só tem beleza, ele é fraquinho. E coloquei em uma hora. Esse pudim vai ficar pronto em uma hora. Já tô com o meu tabuleiro aqui. Pra fazer o boi-maria. Coloque com muito cuidado. Pré-aquecer o meu forno 20 minutos antes. E esquentei a minha aguinha também. Pronto. Agora é só esperar uma hora pelo nosso pudim. Bom, o nosso pudim Diet Light Fit está pronto. Porque não tem açúcar, tem menos calorias e você vai poder comer sem culpa. Tiramos do fogo, você deixa 10 a 15 minutos fora do fogo, fora do forno, pra esfriar um pouquinho do lado de fora. E agora nós vamos colocar 15 minutos dentro da geladeira pra ele esfriar. Porque a gente não pode desenformar ele quente, senão vai desmoronar, né gente? Vamos lá. Muito importante também, quando você colocar no congelador, não colocar ele em cima de nada. Colocar ele lisinho. Porque no forno ele dá uma inchada por conta do leite. E depois ele vai desenchar um pouquinho. Então se você botar ele tombado, ele vai ficar tortinho na hora de você desenformar. Ele vai desinchar tortinho. Então vamos lá, 15 minutos no congelador. Bom gente, deixei o nosso pudim no congelador de 15 a 20 minutos. Olha a cor dele, que linda. Agora vem a minha técnica, eu nunca vi isso em lugar nenhum, viu? Pra desenformar o pudim. Eu vou esquentar um pouco a calda no fogo. Por quê? Você lembra que eu falei que a calda tem que... Que ela endurece em poucos minutos depois que a gente faz? Então, o pudim tá gelado. A calda embaixo tá toda congelada. Então a gente vai esquentar só um pouquinho a parte de baixo. Pra a calda sair com mais facilidade. Pra ela desenformar com mais facilidade. O fogo não precisa ser muito alto. Tá? Você aproveita, pega uma faquinha e passa em volta dele. Toda a lateral. Enquanto isso, ele tá lá embaixo derretendo. Tô passando em toda a lateral. Aqui no meio também. Pra dar aquela desgrudada. Com muita delicadeza. Pro seu pudim ficar muito bonito. Quando que você sabe que pode desenformar, gente? Ó, a caldinha já começou a subir. Não precisa deixar muito tempo não. Você dá uma batidinha. E você vai rodar. Ó. Tão vendo? Ele girou. Já está no ponto de desenformar. Quando ele girou, vamos pro nosso tabuleiro. Pra gente desenformar o pudim. Bom, gente. Agora vamos desenformar essa belezura. É só você pegar o seu tabuleiro e vamos lá. Sem fazer bagunça, hein? Será que a gente consegue? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um pedaço considerável. Sabe por quê? Porque tem 80 calorias. Só por causa disso. E sabe quanto que tem o normal? 300 calorias. Eu vou pegar um caldinho, porque eu mereço. Agora vamos comer o nosso pudim. Olha que textura, gente. Olha como ele é aerado. Ai, que emoção. Vou comer um pudim de leite. Gente, vocês precisam comer isso. Olha só. Tá vendo os furadinhos? É igual o que o de normal. Então, façam e me falem, porque eu quero saber o que vocês acharam. Eu tô adorando fazer esse programa pra vocês. Tô me divertindo a cada semana. É um prazer. Tô vestindo aqui uma tiara que a Úrsula me deu. Um beijo, Úrsula, pra brilhantar nosso programa. Tô vestindo Camila Martins. Pra saber toda a receita, saber da roupa, entra lá no blog vidademulher.tv. Não esquece de curtir pra me ajudar. Se inscreva no nosso canal, nas nossas redes sociais. E até semana que vem com mais um Vida de Mulher. Beijo. Tchau, tchau.